Colissão 8. Manteigas compostas. Manteiga Colbert. Trata-se de manteiga Mordomo, à qual vamos adicionar estragão e glace de carne. Trata-se de manteiga Mordomo, à qual vamos adicionar estragão. Trata-se de manteiga Mordomo, à qual vamos adicionar estragão. Trata-se de manteiga Mordomo, à qual vamos adicionar estragão e glace de carne. Trata-se de manteiga Mordomo, à qual vamos adicionar estragão. A manteiga Colbert.